Salve galera, bem-vindos ao 28º episódio de Quarentena Craft, caramba, eu estou gravando tanto disso que tá tudo passando muito rápido, meu Deus, já estamos no 28º, parece que era ontem que eu estava no 15º e decidi fazer minha casa na árvore, né, velho, parece que era ontem. Bom, estou continuando de onde eu parei no outro episódio, na verdade, um pouco além disso, um pouquinho além disso, esqueci de equipar o meu jetpack, uma coisa que eu percebi, sabe o que é? É que por algum motivo, velho, parece que a gente perdeu o nosso... Opa, pera, não é assim que chama? Eu não estava achando a nossa armadura de Dark Steel, tá ligado? Mas agora que eu precisei Dark Chesh Plate, parece que não é esse nome? Deixa eu ver aqui qual que é o nome, então. Dark Plate? Ah, então se a gente precisar de Plate, a gente acha, eu acho, né. Eu não sei onde é que eu botei esse negócio, velho, eu só sei que eu não tô achando. Eu sei que aqui não tá, né, porque eu já olhei aqui nos outros inventários. Mas eu não sei, Plate. Ou não tá aqui, vamos ver se tá aqui. Ah, finalmente encontrei, caralho. Eu estava até um pouco preocupado, tenho que dizer, que eu não estava encontrando a minha Dark Plate de nenhum jeito. Agora encontrei de volta, tudo bem. Bom, continuando a gente para o outro episódio, na verdade, eu fiz algumas coisinhas. O que eu fiz? Mais crafts, né, meus amigos? Mais crafts ainda, olha só. Nós temos as crafts do Vanilla. Até agora nós temos vários crafts do Applied Energistics também, olha que delícia. Eu craftei esse Encoated Pattern, Flux Pearl, Wireless Receiver e o Infinity Booster Card, pra gente poder fazer vários quando for necessário. Eu fiz um Storage Housing, que é o disquete vazio, né. Eita, pô, tá faltando alguma coisa aqui, hein. Tem algum bug estranho acontecendo que às vezes ele não reconhece alguns dos meus patterns. Cara, muito estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que é um que tem o vidro, por exemplo, Quartz Glass. Aí, ó, de novo, ó, viu? Nós temos aqui Quartz Glass, sabe? Blank Pattern, por exemplo. Só que se a gente precisar aqui, Blank, não tem, tá ligado? Eu não sei. What is happening aqui, velho? Não sei realmente. Quando eu falei também, eu coloquei esse aqui em subterrâneo, né. Desci, tava no teto aqui. Percebi que se eu quisesse aumentar, né, eu aumentei um pouco, inclusive. Fui um nível abaixo. Eu ia ter que colocar debaixo da terra, né. Tem isso. Vamos ver agora se vai desbugar, ó. Tem uma linha livre aqui, tá ligado? Vou botar nela. Bota nela, bota nela. Eu não sei o que deu de errado. Acho que eu tive que reconectar os fios e aí buga quando faz isso. Então é só as crafts, tá ligado? Glass, Fluxed e tal. Fiz tudo o que precisa pra gente expandir mais ainda. Por exemplo, fiz outro Molecular Assembler, tá ligado? Falta uma craft que eu gostaria de ensinar agora. Que é essa aqui, olha só. Tem 22 blank patterns aqui. Aliás, é do Applied, né. É o Crafting... É a interface, velho. A gente precisa fazer bastante interface, né, velho. E a gente não tem aqui interfaces ainda. Então vamos fazer. Nós temos apenas Crafting Units, Crafting Storages. Coprocessing Units eu não fiz ainda também. Acho que é uma boa. Nós vamos fazer primeiro a interface. Aliás, você não precisa ter os itens aqui, sabe. Você pode fazer uma coisa que você não tem os itens, por exemplo. Tem uma coisa bem absurda aqui, olha só. Block of Intermedium. Dá pra você fazer com um botão mais, tá vendo? Você não precisa ter os itens no seu inventário pra poder criar patterns. O que é muito conveniente. Olha só, delicioso e delicioso. Também ensinei algumas coisinhas do... Como é que chama? Drawers, né. Storage Drawers, porque a gente quer... Se a gente precisar expandir aqui no nosso sistema de Drawers, a gente expande. Agora, uma coisa também que eu quero fazer, tá aqui na minha To-Do List. É isso aqui, olha só. Drawers Key, beleza. É uma coisa bem da hora. A gente vai ter que craftar, no entanto, isso aqui, né. Que, inclusive, eu ensinei a craft. Ué, eu ensinei isso aqui, eu tenho certeza. Upgrade Template, na verdade, que chama. Por isso que eu não tô mostrando, né. Porque eu não sei escrever a porra do nome. Vamos fazer 32 destes. Next Start. Pimba. Agora já deve ter algum feito, sim. Pronto. Drawers Key. E também, Quantify Key. Olha só. Com o Book and Quill. Aí eu vou ter que fazer outra Drawers Key, porque eu também quero uma dessas, né. Não sei se as duas têm combinadas. Eu acho que não. Mas tudo bem. Então, saquem só. Se eu pegar essa Key aqui, o que acontece? Se eu clicar em um Drawer, olha só, ele fica trancado. Tá vendo aqui que tem um... Um iconezinho de uma fechadura, né. O que quer dizer? Que agora eu posso tirar itens daqui e tal. Mas eu acho que ele mantém um item no mínimo aqui, entendeu? Então ele nunca vai mudar qual item que vai ser esse, entendeu? É bem útil. É bem útil. Botão direito, né. Duas vezes pra guardar tudo que a gente tem. Então a coisa mais útil que a gente pode fazer é clicar no Controller e ele tranca todos automaticamente. Olha só. Tá tudo trancado agora. Então nunca vai mudar. Nem se a gente pegar todos os itens aqui, nunca vai mudar. Inclusive, o nosso sistema jogou umas coisas aqui completamente idiotas, né. Por exemplo, isso aqui, viu. Essa porcaria. Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu destravar. Eu quero fazer uma coisa. Os que eu não tô usando, por exemplo, ametista, tudo bem. Ametista, acho que tá de boa. Agora, Pinewood, tem seis disso aqui só, velho. Sabe? LOL. Então eu quero tirar todas essas aqui e travar esse Drawer. Opa. Aí. Agora não vai vir nenhum item. Até onde eu sei, pelo menos. Então eu quero tirar tudo e travar. Tirar tudo e travar. Isso aqui é... Aquela madeira do... Como é que chama? Do Twilight Forest. Mas tudo bem, eu quero tirar tudo e travar, porque eu não quero que o sistema coloque itens pra mim, entendeu. Eu quero que eu coloque os itens apenas e o sistema se foda, tá ligando. Agora o que a gente quer fazer? Trancar todos. Pimba. Pimba. A gente clica uma vez e destranca todos. Clica outra vez e tranca todos, viu. Tudo perfeito agora. E aí eu quero repetir isso com esses drawers aqui, entendeu. Trancar eles. Beleza. Vamos ver se tem alguma coisa idiota aqui. Acho que não. Acho que essa linha tá de boa. O que começa a ter coisa idiota é aqui. Quer ver? Opa. O que eu coloquei, eu acho. Porque tinha muito sistema. Só que o sistema... Só que... Qual que é o problema? Se eu coloco obsidian aqui, tem só um. Sendo que aqui no nosso sistema, tem tipo... 394. Qual que é o problema, meu amigo? O que aconteceu aqui? Por que não tá aqui? Porque quando você já tem no sistema e você manda colocar no drawer, só os novos vêm pro drawer. Os que estão no sistema não estão. Se você quiser trazer eles pra cá, você vai ter que usar um import cable. Aqui no drawer controller. Entende? Isso que é foda. Mas tá tudo bem. Tudo bem. Aí as coisas idiotas como esse aqui. Door Factory. É claro que eu quero tirar essa bosta, tá ligado. É claro. Isso aqui também. Tem muito pouco disso aqui. Tá na Relation Core. Ah, eu tranquei. Então agora não dá pra tirar. Quero trancar isso aqui. E vamos que vamos, tá ligado. Então, galera. Não sei por que esses dois drawers aqui do Relation Core e do Garnet não querem estar os itens de nenhum jeito, tá ligado. Muito estranho. Se a gente quebrar, olha o que acontece. Mostra aqui que os conteúdos estão trancados dentro. Mucho esquisito, na minha opinião. Bugou o fera, reloga, tá ligado. Então já que são dois itens que eu não me importo muito, eu vou... Uh! Deletá-los. Que se foda, tá ligado. Lembra que o botão delete abre esse Trash Cannon. Então você pode vir aqui, ó. Opa, quer dizer aqui. Beleza. Esse outro Trash Cannon aqui, aliás, ele funciona assim. Olha só. Se você pegar o item aqui, você pode jogar aqui, ó. Hold Shift pra abrir. Se você não fizer isso com o Shift, ele não abre. Agora você segurar Shift, você pode jogar fora, beleza? Mas é mais fácil isso aqui, que tem várias coisas, tá ligado. É mais simples de usar. Ok, então agora a gente pode pegar um Drawer. Vazio, né? Olha que legal também. Eu aprendi que quando você tem um item aqui, mas dá pra craftar ele, você pode segurar Alt e você aperta. Aí você crafta, entendeu? É bem da hora. Quando você segura Alt, ele mostra tudo que dá pra craftar, tá vendo? Por exemplo, tudo aqui. Aí você pode craftar mesmo, você tendo. É bem da hora. Craftar 16 aqui também, só pra zoar, tá ligado? Olha só. Da hora, né, mens? Da hora. E a gente tranca ele e pimba. Opa. Pronto. Tudo trancado. Correto. Só pra ter certeza. Pay, pay. Agora sim, tudo trancado. Legal? Legal. Agora esse outro Drawer aqui, essa outra chave, é a chave de quantidade. Quantity Key. Ele vai mostrar quanto tem dentro de cada um. Olha só. Viu? Muito útil. Agora nós temos um numerozinho que mostra quanto tem de cada. Então a gente não precisa mais abrir pra ver, entendeu? Bem da hora, velho. Bem da hora. Vamos ver como é que funciona isso com vários... Com tamanhos gigantes, né? Ó, 5 mil. Acho que ele dá uma mostradinha bem supimpa, velho. 900. O foda é que o número fica atrás da bordo. Então olha só, coisas altas não dá pra gente ver, né? É meio besta isso, sinceramente. Tipo, se tiver muito no alto a gente não vê direito, mas tá tudo bem. Ó. Viu? Que massa. No compact ele mostra pra cada um. Isso é muito da hora. Isso é muito da hora. Dá um lag, parece, a impressão minha. Acho que não. Deixa eu ver. 35 FPS, 32 se eu tirar. 41. Parece que dá um lag, mano. Não, acho que é só a impressão. Foda-se. Enquanto isso eu tô triturando uns olhos aqui, triplicando eles, tá ligado? Olha só que delícia. Legal, né? Legal. Uma coisa que você pode perceber, olha só. Ele faz o copper do mecanismo. Ele é diferente do copper que a gente tem, né? O copper que a gente tem é do... Vamos ver. Copper é do Thermal Expansion. Olha só. Thermal Foundation, na verdade. É que é o core do Thermal Expansion, né? Então, que estranho. Se a gente colocar no nosso inventário, olha só, continua o mecanismo. Isso vai ser um problema, não vai? Não, porque se a gente fechar a B de novo, olha só. Uh, ele transforma. Isso é bem da hora, né? Isso é bem da hora. Pelo menos, na minha opinião. Então, vamos guardar as coisas aqui, beleza? Agora, essas chaves aqui, a gente pode deixar na nossa mochila. Acho que é uma boa. Opa. Pronto. Pronto. Aliás, eu estou com o Gas Tank no meu inventário. Por quê? Porque eu estou guardando um Elite Gas Tank aqui. Hidrogênio. E eu vou levar ele comigo, cara. Para quando eu quiser recarregar on the go, meu jetpack. Beleza? Beleza. Então, agora, o que eu quero avançar nesse episódio, né? Ah, outra coisa que eu tenho que mostrar é isso aqui. Olha só. Eu upgradei meu setup de crafting. Olha só que da hora. E descobri qual que era o problema, aliás. O problema é que isso aqui tem que ser um cubo, aparentemente. Olha só. É um cubo 2x2, tá vendo? Eu coloquei o crafting unit aqui e funcionou. Agora, se não for mais um cubo, olha só. Ele não funciona mais, tá vendo? Simplesmente does not work, meu amigo. It does not work. Agora, se for um cubo, ele vira um multibloco super de boa. Aí, sim, tem uma interface. Eu não sei se eu preciso ter um crafting unit, né? Se ele tem alguma utilidade. Eu acho que ele é uma CPU a mais, cara. Enquanto que o storage, ele... Não, ele talvez não é uma CPU. Não sei como é que funciona, mas tudo bem. Decide colocar um crafting unit aqui. Talvez isso aqui seja uma versão melhorada do crafting unit. E o crafting unit seja inutile aqui. Mas tudo bem. Talvez eu troque por um co-processing unit no futuro. Mas é isso. Eu upgradeei essa merda aqui também, então, galera. Ok, ok. Eu também fiz uma outra coisa, que é que o número de máquinas estava ficando meio limitado. Estava ficando um pouco limitado. Então, olha só. Isso aqui são os smart cables. Beleza? Aí tem um dense cable aqui. E está usando 24 de 32 canais. E são bastante máquinas. E se você for ver aqui, ó. Esse aqui, que vem para cá embaixo, está usando só 6. O que está acontecendo, então? Eu separei, basicamente, coisas de crafting das outras coisas, que são os drawers e, sei lá, esse import aqui, tá ligado? E o security bazinga lá, que eu não esqueci o nome. Security terminal. Então, o que eu fiz? Eu separei aqui, olha só. Esse cabo denso está vindo para cá, para esse P2P channel e saindo daqui. Beleza? Agora, eu coloquei, saindo desse lado, outro dense smart cable, que está usando 24. Então, obviamente, dá para perceber que ele entra nesse P2P tunnel, que conecta na mesma network. Olha só, ele conecta na mesma network de P2P. Esse que é o bom. O network P2P aguenta bastante coisa, tá ligado? Está usando 4 canais de 8 só. E aí, ela sai esse P2P tunnel, que é daquele outro. Só que aí, o que eu acabei de mostrar, ele sai, na verdade, para cá e vem nesse P2P tunnel, viu? Tem um P2P tunnel aqui, então, que sai de uma face do ME controller. Enquanto que aquele ali que a gente conhece, esse aqui, sai da face que a gente já estava usando. Então, é isso. Eu vou dizer isso aí, para a gente poder ter mais máquinas ainda, porque não é mole não, né? A gente precisa de bastante canal para essas porcarias que a gente está fazendo. Então, agora eu quero começar a mostrar para vocês um outro jeito de craftar coisas, que é bem da hora. Que vai ser isso aqui, olha só. Depois eu vou colocar um outro andar aqui para baixo, para a gente poder fazer essas aqui de maneira bonita. E vou fechar isso aqui em cima, beleza? Por enquanto, eu vou deixar aberto aqui para a gente poder fazer uma manutençãozinha, não sei o que. Está ligado? Vamos ver se dá para fazer o quartz glass. Dá. Então, está de boa. Ok. Vamos fazer entre dois, aliás. Só para ver se dá. E não é que dá? Olha só. Pimba! Então, agora eu quero mostrar para vocês como é que faz crafts que não sejam feitas na crafting table. O que vai ser ainda mais útil. Então, ele vai poder automatizar, por exemplo, o craft dessas merdas aqui, viu? Dos inscribers. Então, vamos que let's que vamos, né, mano? Começando por onde? Nós vamos começar, eu acho, pelas crafts do mecanismo que usam essa máquina aqui, olha só. Pimba! Advanced Infusing Factory. Acho que vai ser uma ótima ideia, tá ligado? Uma ótima ideia. Então, eu vou pegar isso aqui e vou mover lá para baixo, que eu acho que é um lugar melhor, tá ligado? Osmo Compressor, a gente também pode ensinar umas coisinhas para ele. A gente vai tirar essas duas máquinas aqui, beleza? Aí, a gente pode movimentar essas outras duas para cá. Eu acho que isso aqui mantém os níveis, né? Deixa eu ver. Não mantém. Uh! Aí, é foda impedir um pouquinho de cores. Mas, tudo bem, não é um problema. Vou colocar esse só o meu aqui, ele mantém também os upgrades. Mantém. Beleza! Vou colocar aqui com o famoso Build and Gadget, que ele já fica do jeito que a gente quer, né? Do jeito que o véio gosta. E agora, vamos mover lá para baixo essas merdas. Porque vai ficar muito mais conveniente deixar aqui embaixo. Essas coisas, na minha opinião. Eu acho que aqui vai ser a nossa sala do mecanismo, então, né? Subterrânea. Que se foda. Então, vamos colocar a nossa Advanced Fills Infectory. Pelo menos as coisas automáticas, o mecanismo vai ser aqui. As coisas não automáticas, as que eu vou deixar lá em cima. Então, Basic Advanced Fills Infectory e Osmo Compressor. Vamos ficar sentados bem aqui. A gente pode trazer esses fios para cá, né? Eu acho. Agora, eles estão recebendo energia de boa. Então, a gente pode automatizar as coisas. Como que a gente automatiza, no entanto, esse tipo de coisinha, né? A gente vai precisar trazer alguns Smart Cables para cá. O que pode não ser tão simples. A gente pode puxar daqui, né? Tem isso. We do. A gente pode puxar daqui, ó. Então, até aqui. Acho que está um bom tamanho por enquanto, né? Então, agora a gente traz um cabo vindo daqui. How about that? How about that? Trazemos um cabinho aqui. E agora, ele vai poder colocar cositas mucho, mucho legais. Por exemplo, interfaces. Ok. Ok. Então, a gente vai ter que fazer várias interfaces, né? Então, vamos craftar aqui interface. Vamos craftar 16, por exemplo. Precisa de várias coisas, mas ele vai craftar essas mesmas e ele precisa só de Pure Nether Quartz Crystal. E pegar essa Dusty e colocar com areia. Que a gente faz lá sementita. Beleza? What the fuck? Acabou a energia, está me zoando? How? How? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eita. Acabou a nossa energia. Acabou o nosso petróleo, no caso. Então, a gente não tem mais os 4.000 RF do petróleo. That's not good. Galera, foi meio difícil. A energia acabou completamente, cara. Porque eu estava sem etileno e sem petróleo. Aí, eu consegui pegar o Bio Generator aqui a tempo. Só que eu não tinha nenhum Bio Fuel, velho. Isso que me quebra, tá ligado? Daí, eu tive que ir lá no meu Digital Miner. Que, aliás, eu coloquei um Teleporter. Olha que delicioso. Muito mais conveniente agora. E aqui está o nosso Digital Miner. Tive que parar ele também, obviamente. E eu esqueci de tirar o Ender Chest do... Da config dele. Então, ele quebrou o próprio Ender Chest. Todo burro. Estou ligado. Vou adicionar um novo filtro. Aí tem Stack. Ender Chest. Save. Agora ele não vai quebrar o próprio Ender Chest. Feito idiota. Vai transferir os itens para o nosso sistema. Agora sim, caralho. Ok. Isso é menos pior. Inclusive, está de noite. Então, tem que dormir. Mas... Remediamos isso aqui um pouco. É... O problema é que acabou o nosso petróleo, né, galera? Acabou o nosso petróleo. Oh-oh! It's done. Tá ligado? It's fucking done. O nosso Bio Fuel também não está nos melhores. A gente tem que automatizar isso logo. Vamos botar mais cinco melões aqui. Cinco stacks, no caso, né? E vamos produzir bastante etileno. Está no máximo aqui. A gente pode até acelerar. Essa máquina aqui é uma boa. Tá ligado? Ela está usando 2.000 RF. Então, está bem de boa, velho. Enquanto ela produz bem mais que isso. Em output de energia, né? Deixa eu ver quantos que a gente tem disso aqui. Cinco mil. Caralho. Da hora. Então, fazendo mais um pouco de Bio Fuel aqui. Logo, logo a gente automatiza isso. E eu acho que eu vou procurar uma chunk com mais petróleo, hein, velho. Tem isso, né? Se a gente vir aqui na nossa mob farm, que a gente é mais rápido que a gente encontrar o nosso bagulho de petróleo, né? Olhem só o que se sucede. O que se sucede é que realmente acabou-se o que era doce. Agora que a gente tem energia, a gente pode checar isso com certeza, né? Eu não consegui antes porque estava sem energia total. Vamos agora com a gente dentro de volta. Eu quebrei o point daqui. Coloquei aqui, né? E vamos usar o nosso Core Sample Drill. Vejamos. Ele vai nos dizer que está com zero petróleo, né? Como era de se esperar. Viu? Ué. Tem oito mil milibuckets de óleo cru ainda? Oito milhões de milibuckets? Uai, cara. Deu merda, deu merda, deu merda, eu acho, hein? Mas vamos de volta aqui, então, ver se ele volta a puxar petróleo. Uai, voltou, mano. O que aconteceu que antes não estava puxando? I don't understand, cara. Essa chunk está carregada, não está? Está, velho. Mas ok, né? Se é isso que tu me diz, eu acho que o petróleo está pegando. Vamos dar uma olhada na nossa casa. Deixa eu ver se está puxando. Está puxando, cara. Ok, então. Acho que estamos de volta. Estamos de volta no game, caralho. Estamos de volta no game. Então, continuando, a gente parou, né? Automatizando isso aqui. A gente precisa de terminais. Opa. O que aconteceu, fera? Ih, rapaz. Está saindo do inventário por algum motivo. Terminal não. Interface, né? A gente colocou o Nether Quartz Dust com Sand. Isso cria para a gente Nether Quartz Seed. Da hora, né? E cada um cria dois. Então, a gente vai conseguir ter quatro de um stack de cada bagulho, entendeu? A gente vai pegar mais Sand aqui, né? O que nós vamos ter no final bastante. Vou pegar esse bagulhete aqui. Aí, Play Song. Agora, o que a gente faz? Deixa eu guardar esse biofilgo aqui. A gente vai pegar e fazer mais ainda. Fizemos essa Seed. Então, qual que é a Pira? A gente tem quatro stacks dessa Seed, né? O que essa porra faz, né? Nether Quartz Seed. Que estranho. Isso aqui não mistura com essa. Olha só. Ela está no zero, zero. Então, não dá para usar para nada ainda. Só que se a gente colocar isso aqui num Enrichment Chamber, ele transforma num Pure Quartz. Olha que delicioso, não é mesmo? Enrichment Chamber. E é também conhecido como Enrichment Factory. A gente tira do Auto Eject, né? Que eu não quero injetar essa porra, não. Então, desse jeito, a gente consegue criar Pure Nether Quartz Crystal. Olha que delicioso, não é mesmo? A gente pode usar outra coisa também, que está no meu título do lixo. Que é Crystal Growth Chamber. Beleza? Quer dizer, na verdade é Crystal Growth Accelerator, né? Que é o padrão. E aí tem que eu fazer a versão melhor ainda do AE2 Stuff, que é o Crystal Growth Chamber. Que cabe muito mais dentro e é mais rápido também. Beleza? Beleza. A gente pode gastar isso, inclusive, eu acho, cara. Vamos fazer aqui, ó. A gente pode, mano. A gente já tem as coisas, não tem? Na verdade, falta um Flux Block. Pode ser com oito desse puro ou quatro do Vanillão. Vamos fazer com o Vanillão. Agora a gente pode fazer. Vê o Crystal Growth Accelerator. Era uma quest isso aqui? Acho que não, né? Mas como é que funciona isso aqui? Se a gente colocar ele aqui... Ele precisa de um Energy Acceptor, beleza? Se não me engano. Opa, a gente não upgradeou esses cabos? Ah, tá. É porque as máquinas funcionam como cabos. Não precisa. Então, se a gente colocar ele aqui, ó. Eu acho que ele funciona como cabo também. Vamos ver. Uh! Funciona, parece. Isso aqui é o Crystal Growth Accelerator. Se você colocar... Se você... Ah, tá. Isso aqui tem um funcionamento diferente, na verdade. Ele não tem nem Gui, né? Se você jogar as coisas num... Paro de água, né? Como é o jeito padrão de se fazer. Por exemplo, né? Se a gente pegar isso aqui. Se você ver... Como é que faz? Olha só. Pure Applied Pure. Se você pensar aqui como é que faz, olha só. Ele te fala que você pode jogar uma Flux Seed. Feito com o Flux Dust e Sand. Num bagulho de água. Ele vai começar a crescer e virar o Pure Flux Crystal, beleza? E se você quiser acelerar, você coloca vários Crystal Growth Accelerators perto dessa água. Ele vai ficar bem rápido, entendeu? Vai sair esses raios iniciais porque ele tá funcionando. Agora, tem um jeito muito melhor de fazer isso, na verdade, né? Desculpa pelo rape. É que se a gente craftar seis desses bagulhetes, a gente consegue criar uma versão muito melhor que tem... Que dá pra automatizar muito mais fácil. Então, a gente vai precisar de mais cinco disso. Aí. Seis em total. Viram? Agora que a gente fez seis disso, a gente pode colocar tudo isso aqui, ó. Com um Hopper, um Chest e um ME Glass Cable. E criar um Crystal Growth Chamber. Esse é meu patrão. Olha só que da hora que é essa porra. Ele tem uma interface. Oh, yes. E qual que é a fucking pila dessa interface? Esse aqui. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ligar o Auto Eject. Essas merdas, né? Pra não ficar tudo cagado. Tá ligado? Tá ligado, né? Então, como é que funciona essa brrrra-zinga? Acho que eu vou colocar isso aqui, aqui, na verdade, ó. Que eu acho que é uma boa. Ok, eu acho que ele deve receber energia do nosso Acceptor. Se a gente pegar e craftar uma outra Seed, olha só. Nether Quartz. Vou fazer mais 6 T4 aqui, então. Só que agora a gente pode, ao invés de jogar no Enrichment, a gente joga aqui, olha só. E ele começa a acelerar. Isso não é da hora? Eu acho que isso é bem da horinha. Demora um pouquinho, mas a gente pode fazer isso aqui também, olha só. Tá ligado? E vai muito rápido. Bem mais rápido mesmo. Viu? Então criamos Pure Nether Quartz Crystal. E qual que é a pílula disso aqui? É que se a gente quiser, por exemplo, fazer Pure Flux Crystal, a gente tava usando aquela craft, né? De enriquecer essa Flux Dust. E gastava, então, um Flux Crystal virava um Pure Flux Crystal, tá ligado? Agora, com a Seed, a gente pode criar o dobro, viu? Porque cada um Flux Dust cria um Flux Seed, viu? Então a gente pode criar o dobro. E agora que eu tô vendo, parece que a craft do Enrichment Chamber é mais rápida, hein, velho? É bem mais rápido pelo Enrichment Bagulhos do que o Growth Chamber. Apesar de que a gente pode fazer vários Growth Chambers, né? Pra acelerar isso, mas não sei, hein? Vamos fazer alguns Flux Seeds, então? Legal, então se a gente colocar ela aqui com Send, vai acontecer a mesma coisa, como vocês já conhecem, fazer as Seeds, viu? Só que com um Stack a gente vai poder fazer duas. Agora a gente joga as duas aqui e elas vão crescer aos poucos a porcentagem ou a gente pode estourar esse crescimento assim, viu? Tadá! Temos agora uma produção de puro muito mais rápido. Viu? Lembre-se, dois cliques pra poder ir rapidão. Deixa eu ver quantos samples... Se eu comparar nossos samples, né? Sample, olha só. A gente tinha esse aqui, ó. Foi tirado há três dias e quatro horas atrás. Ele tinha 12 mil buckets. Agora a gente tem 8 mil buckets. Então a gente tirou basicamente um terço só do óleo. Eu não sei o que caralho aconteceu. Vai ter bugado e não tá vindo nenhum óleo aquela hora, tá ligado? Algum bug muito estranho. Então vamos continuar aqui. Onde é que eu tava mesmo? Temos os puros. Ok. Eu acho que podemos continuar então agora. O que a gente queria fazer eram várias interfaces, né? Então vamos fazer várias... Puta que pariu, hein? Tem hora que isso aqui buga freneticamente. Vou apertar H e ele sai. Quando eu escrevo a letra E aqui, eu acho. Muito estranho. Mas também vamos fazer 16 interfaces, por exemplo. Viu? Mucho, mucho nice. Startle. Então, agora temos automático o bagulho. Deixa eu guardar essa redstone bazooka aqui. Okie dokie. Okie dokie. Deixa eu pegar mais smart cable, aliás. Tá na ordem de fazer mais, eu acho também, né? Vamos ver se eu sei o que eu faço. Vou fazer 128, na verdade. Ó, a gente tem tudo, viu? Da hora. É uma coisa muito boa que a gente pode usar isso aqui pra calcular também. Tipo, ah, eu quero saber quanto é que vai custar pra eu ter aquele... Pra eu ter um máximo desses infinites aqui, entendeu? 2.14 bilhões. Então como é que eu faço? Eu escrevo 2, 140 milhões, entendeu? Isso dá 2 bilhões. Olha só. Vai precisar de... 6 bilhões de Ender Pearls. Damn. E ele mostra que a gente tem 409 e tá faltando esse tanto, entendeu? Tá faltando 6 bilhões de Ender... De essa porcaria, tá ligado? Então, tem isso. É só uma simulação. E não tem crafting incipioso a ver. Eu vou precisar de muito mais bytes. A gente precisa lembrar que quanto maior a crafting, mais bytes vai precisar, entendeu? Agora vamos craftar, então. Agora que ele terminou o nosso interface, né? Eu presumo. Terminou. Vamos automatizar essa bodega. Olha como é que funciona, né? Olha como é que funciona. Primeiro craft que a gente quer fazer, por exemplo, vai ser a de redstone, né? Olha só. Mechanism. Mechanism. Vamos ensinar pra fazer enriched alloy, que é redstone aqui e iron aqui, basicamente. Ok? Ok. Então, a gente pode fazer de dois jeitos, né? O primeiro jeito seria esse tal aqui. Olha só. A gente vem no pattern terminal, vê a craft e clica no mais. Então, você quer no crafting table, você clica aqui, aí ele vira processing pattern. Entendeu? Agora tem saída pra três outpulls. Olha que legal. Agora sim dá pra gente colocar. Então, a gente clica aqui e clica aqui, ó. Viu? Então, um compressed headstone com um iron ingot vai nos dar um enriched alloy. Esse é um dos jeitos de fazer. Aí você pode fazer a pattern de tal maneira. Beleza? Aí você coloca isso aqui numa interface que tá conectada na máquina que precisa fazer isso aqui. Só que tem um jeito mais inteligente, na verdade, que é a gente tirar a redstone ali e deixar só essa craft aqui. Beleza? Olha só. Vamos colocar aqui de volta. A gente tira com o botão esquerdo, beleza? As coisas. Entendeu? Botão esquerdo, tira. Mas não salvei, né? Clicando aqui, então não modificou nada. Mas se eu fizer isso aqui, tirar a compressed aqui e agora salvar, olha só. Tá desse jeito. Mas não vai funcionar, né? Meu amigo é um épico. Você vai jogar um iron lá e se tiver redstone vai fazer. Mas se não tiver, não vai fazer, entendeu? Qual que é a pira? A pira que a gente pode fazer vários desses Infusing Factories. Um com cada ingrediente extra. Um só com redstone, um só com diamante, um só com obsidian refinada. Por exemplo, né? Eu acho que são todos esses, né? Esse aqui precisa de diamante. Ah, tem diamante também, né? E tem o obsidian. Ok. Então a gente faz três dessas Factories. Um com cada ingrediente. E a gente manda ele sempre deixar pelo menos um ingrediente aqui, entendeu? Ser pelo menos um. E agora vai funcionar muito melhor. Por quê? Porque a gente vai poder sempre jogar só um tantão de ferro e ele vai fazer. E ele vai manter o ingrediente aqui sempre, né? Enquanto que se a gente fizesse aquele outro jeito, ele iria colocar um compressed redstone. Ela faz oito coisas, entendeu? Ia sobrar ali. E quando eu pedi pra fazer outro, ele não ia usar o que já sobrou, entendeu? Ele não ia usar o que já sobrou. Ele ia jogar outra. O que não é muito legal, entende? Ia ficar um gargalo imenso. Ia ficar com muito mais sobrando aqui. E não ia ser muito legal. Tá melhor a gente fazer do jeito que eu tô falando. Então a gente pega aí minha interface e conecta nessa máquina, entende? Então... Como é que funfa? A gente pode pegar e colocar por baixo. Acho que é uma ótima ideia, hein? Por baixo é gostoso. A gente coloca minha interface aqui por baixo. Clica no botão direito e joga a perna aqui dentro. Olha que delicioso, não é mesmo? E agora... A gente pega e acessa ela usando esse cabo. Ok, agora sim, hein? Uh, uh... Colocamos por baixo. Agora só... Qualquer problema é que isso aqui é a nossa network P2P, né? A gente tem que trazer... Ela... De um jeito melhor. Como é que vai ser isso? A gente vai colocar outro dance cable saindo, beleza? Beleza, mas eu acho que vai ser bom a gente pegar esse dance cable e trazer de outra face. Porque pode ter muitas interfaces aqui, né? Então... Se pá, se a gente vir ver aqui, quanto que tem sobrando. Olha só. Essa aqui tem 6 de 32 sendo usados. Dá pra gente usar ela, cara, eu acho. É, por enquanto eu vou usar ela então, pra economizar. Então vamos pegar aqui nossa mochila. Nosso memory card. Lembre-se. Temos um pattern. Um P2P. A gente não tem P2P mais. Uh, uh, uh... Não temos mesmo. Viu? Pure Flix Crystal, blá, 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 blá. Vamos deixar sem substituições. P2P pattern. Prontinho, meu amigo. Prontinho. Agora sim. A gente pode mandar fazer P2P pattern pra gente. Vamos mandar ele fazer... 16? Que tal? Acho que vai ser da hora. Uso, aqui precisa do negócio de diamante. Vamos pedir pra fazer 8 então só. 8 tá bom por enquanto. Next start. Ok. Já fez. Olha que delicioso. Ok, agora sim. A gente vem aqui. Pimba. A gente pega o nosso memory card. Shift, botão direito. É onde vai ser uma ponta. E botão direito quando vai ser a outra. Lembre-se disso. Então a gente pode puxar. Por exemplo... Acho que uma ótima ideia seria daqui. Por que não? A gente puxa, puxa aqui, puxa. A gente coloca aqui, ó. Shift, botão direito. E agora, botão direito. Ok, ok. Tá usando 5 canais agora na nossa Smart... Na nossa... P2P Network. Logo, logo a gente vai ter que ter outra P2P Network, né? Tem isso. Porque cada um só pode ter 8... Tipo, a gente pode ter 8 túneis por P2P Network, né? Ou então a gente faz uma P2P Network pra uma outra P2P Network. Então vai ser 32. É meio complexo. Depois eu mostro pra vocês. Vamos pegar o dense, né? Vamos pegar o... This, this... This, this... Agora sim, rapazote. Olha só. 0 de 32 canais. Só que... Se a gente botar aqui... Sabe quem sabe o que acontece? Chimba. Agora vai ter um canal, não vai? Olha só. Temos um canal. Que é o Interface. Agora pra testar, vamos pegar um pouquinho de Redstone. Deixar aqui. Né? Ok. Temos Redstone. Vamos pedir pra ele craftar, então. Quanto que faz cada um? 8. Vamos pedir pra ele craftar 8, então. Vamos pedir pra ele craftar 9 pra ver o que acontece, beleza? Então, Alloy. A gente já tem alguns, mas segura Alt. E a gente pode mandar ele craftar 9. Next. Start. Vamos ver. Schedule. Tá vindo os items ou não aí? Ah, lembrei. É porque... Bom, quando a gente tá acertando por baixo, quer dizer que o input tem que ser por baixo de itens. E o nosso input não tá por baixo, olha só. Tá o extra. Então a gente tem que colocar aí, viu? Agora sim. Porque o Interface comunica com o lado que ele tá encostado, né? Então agora foi, viu? Então ele vai pôr 9 coisas aqui e vai tentar craftar. Só que, olha só, vai sobrar 1, velho. Então ele não vai puxar. Esse que é o problema. Ele não puxa enquanto não tiver, olha só. Viu? Ele não puxa, puxa aqui, puxa. Se bem que a gente tem que colocar o output também, né? Agora que eu lembrei disso. Bom, galera. Testando aqui, eu descobri que, na verdade, temos que fazer assim, olha só. Interface pode ficar aqui de baixo mesmo, beleza? Sem problemas. O bagulho é que a gente tem que colocar um output encostando na interface. Como que a gente vai fazer isso? Eu estou pensando aqui, velho. Eu acho que, pelo menos, essas máquinas é bom a gente colocar a energia por baixo, então. Mostrando só um pouquinho aqui, mas eu acho que não é um grande problema. Eu acho que não. Então, agora, qual vai ser a pira? A gente coloca a minha interface em cima. Gimba. Em cima. A gente coloca a banner em cima também. A gente vai conectar usando o Smart Cable, como sempre. P. Está vendo? Ele não puxa ainda, no entanto. A gente vai colocar o input em cima. Viu? Ele não puxou ainda. Qual que é a pira que a gente tem que fazer o output encostar na minha interface também. Como é que a gente vai fazer isso? É bem simples, meu amigo. Na verdade, não é tão simples, não. Ah, pera aí. Deixa eu pensar direito. Deixa eu pensar. Eu vou ter que fazer encostar. Então, é melhor a gente colocar esse Smart Cable, na verdade, vindo por cima. Eu não sei a coisa mais bonita do mundo. Mas está de boa. Agora, a gente faz o output ser atrás dessa máquina, que é aqui, ó. Output atrás. Tirar essas coisas aqui. Pronto. Impulse em cima. Output atrás. Correto? Enfiar os itens aqui. Tirar eles aqui. Então, agora a gente coloca um Item Conduit, meu amigo. Para trazer os itens. Beleza? Item Conduit. Cadê essa porra aqui? Item Conduit. A gente coloca esse Item Conduit aqui. E faz ele encostar com a minha interface. Olha que delícia. A gente faz a Insert aqui. A gente faz a Extract aqui. A gente coloca sempre ativo. Ó, 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 ó. Ah, rapaz. Agora sim, caralho. Então, ele fez 9. Red Alloy. Ele fez 9. Opa. Na verdade, é alguma coisa Alloy. Não tem Red no nome, não. É Enriched Alloy. Nós temos 60. Deixa eu testar de novo. 9. Ele vai trazer 9. Vai jogar 9 fios aqui. É o que deve acontecer, entendeu? É o que deveria acontecer. Why is it not happening, though? Agora foi. Não sei porquê. Mas, ó, a gente mandou fazer 9. Olha só. Tá puxando 1 por vez. Olha que delícia. Então, ele realmente faz 1 por vez. Vai sobrar 1, no entanto. O que acontece? Vamos ver. Sobrou 1. Viu? Então, ele faz o resto. De boa. Sem problema. Só que sobrou 1 e ele reclama, entende? Então, qual que vai ser a pira? Agora, a gente vai fazer com que ele mantenha sempre uma quantidade boa aqui dentro, entende? Sempre uma quantidade gostosa aqui dentro de Redstone. Filtros do Thermal Expansion. É uma ótima ideia. De repente manter. É um ótimo jeito a gente dizer para manter sempre um número X de itens dentro do inventário. Então, vamos fazer aqui com o nosso Crafting Terminal. Olha só. Usando o Glass, Iron, Nugget, Paper e Iron. Temos o nosso Filter. Ok? Ok. Qual que é o problema é que isso aqui só funciona com o Item Ducks, né? Do Thermal Expansion. Então, a gente vai voltar a usar eles aqui brevemente. Entende? Bem brevemente. Deixa eu botar um bloco aqui só para testar. Eu acho que se eu pôr o Filter, ele conecta para ele. Não conecta? Conecta. Beleza. Só para eu ver aqui. Não tem opções avançadas. Esse não tem que ser um filtro melhor. Então, vamos fazer o filtro de Inver, eu acho. Vamos. Hardened Filter. Beleza? Lembre-se que sempre tem Tears nessas coisas aqui do Thermal Expansion, né? Ele é um mod que funciona bastante com Tears. Ups. Esse aqui também não tem o que eu quero. Então, tem que ser no mínimo, eu acho que... Dã, galera. Eu acabei de perceber qual foi a porra do meu erro. É que a gente está usando um filtro num Fluiduct. Isso aqui é fluidos, né, meu burrão? A gente tem que usar num Item Ducks, que é de itens. Agora sim, a gente pode testar. Viu? Eu não estava nem conectando a máquina. Isso era um grande problema. Vamos ver se o Hardened Filter faz? Não. Então, tem que ser no mínimo de Electron, meu amigo. Electron. Então, vamos guardar esse signo aqui para o futuro. Vamos usar o mínimo possível, que é Electron, né? Para a gente economizar. Então, tem que pôr um Item Ducks e colocar um Electron. Olha o que acontece. Aí, a gente pode finalmente... Aparecer a função qualquer dia. Manter o máximo no inventário. Não, a gente pode colocar para manter um no inventário, dois, tá ligado? Shift, ele adiciona dezesseis. Viu? Pode manter no máximo 64 no inventário ou infinito, né? Ou qualquer número entre de infinito, de 1 até 64 ou infinito, entendeu? Pode mandar ele fazer isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode mandar essa máquina aqui. Ele é o Infusing Factory, né? Ele por baixo está vindo energia. Então, já não pode usar a parte de baixo. Se a gente já está usando, acho que sobrou a frente para a gente, né? Acho que sobrou só a frente, mano. Vamos ter que usar a frente, por mais feio que seja. Então, a gente coloca aqui e conecta com a interface, beleza? Com a interface. Agora, a gente coloca aqui e manda ele manter dezesseis itens aqui dentro. Mas quais itens? Esse aqui, meu amigo. Compressed Redstone. Agora, vai manter sempre dezesseis Compressed Redstone aqui dentro. Só que a gente precisa puxar da interface, né? Tem isso. Se a gente colocar isso aqui, ó... Opa, eu joguei um item aqui no inventário, viu? Ele veio direto para cá. Deixa eu testar de novo. Um? Ele puxou? Setenta? Ah, pera. Tem um problema, né? Eu tenho que colocar para a parte da frente seu input de itens extras, né? Duh. Isso não funciona. Vamos testar agora, rapidinho. Se eu clico aqui, o que acontece? Ele não está vindo. Ah, tá. Ele está indo para... Para o sistema de itens para a gente, né? Se eu jogar qualquer item aqui, ele vai para o sistema, pelo que eu entendi. Bom, galera, o problema aqui é que está em Blacklist, né? Então, só o que está aqui não vai poder vir. A gente tem que colocar em Whitelist. Agora, o que está aqui é o que pode vir, mais nada. Só que ele não puxa ainda. Porque a gente tem que fazer uma outra coisa, né? Tem que deixar em Whitelist. Eu quero deixar, na verdade, com que ele deixe um item só no inventário, beleza? A frente está sendo um input de purple. Então, está correto. O bagulhete é que a gente quer que ele mantenha sempre um aqui, beleza? Sempre um. E mantenha sempre dezesseis aqui. Então, qual que é a pira? O que a gente coloca aqui é o que ele vai manter aqui dentro, entende? Beleza. Então, se eu colocar aqui para ele manter um aqui, sempre vai ter um aqui, entende? Se eu mandar ele fazendo que tenha sempre dezesseis aqui, ele vai manter sempre dezesseis aqui, só que só tem três no nosso sistema. Então, ele põe o máximo que dá. Se a gente quiser que ele crafte o que falta, entende? Sempre que ele fique craftando, até ter o que a gente quer que tenha aqui, entendeu? Como que a gente faz? A gente pega no meu... A gente tem que fazer uma crafting card, é o nome do bagulho. É o upgradezinho. Então, vamos fazer ele aqui, ó. Crafting card. Applied craft. Isso aqui, ó. Crafting card. A gente vai precisar de um basic card, né? Eu acho que é uma boa ideia de fazer uma pattern disso ali. Ai, porque a gente não fez até agora isso, né? Então, temos o encoded pattern do nosso blank card. Eu vou automatizar isso porque no futuro a gente pode precisar de mais. E agora uma crafting table. Eu já ensinei crafting table? Não ensinei crafting table. Vamos ensinar, então. Aqui, aqui. E eu quero que... Deixa eu substituir porque eu quero usar qualquer madeira, né? Pronto. Agora sim. Então, vamos colocar aqui no nosso negócio vanilla. Crafting table. Nosso negócio do applied energistics. Uma card... Um encoded pattern de uma card blank e de uma crafting card. Agora sim. Craft. Puta que pariu. É chato quando eu bugo isso aqui, hein? Crafting. A gente pode criar crafting cards. Vamos criar quatro de início. Pay. Quatro crafting cards. Puta que pariu. É chato. É chato quando eu saio do nada. Olha isso. O que que tá acontecendo, caralho? Às vezes ele sai do inventário por algum motivo. Não sei porquê. Pronto. Fizemos quatro crafting cards. No futuro podemos fazer mais automaticamente, né? Muito gostoso. Agora a gente coloca um crafting card aqui, viu? E agora ele vai craftar o que falta aqui. Só que ele não sabe como é que crafta compressed headstone. Tem isso. Então a gente tem que ensinar isso como que ele faz em uma enrichment chamber. Entende o que seria essa máquina aqui. Mas, por enquanto, eu não vou fazer isso não. Vou mandar ele craftar na mão. Headstone. Fazer 64 dessa merda aqui no Enriching Factory. Desligar o Eject. Acelerar essa porra que eu não quero esperar. Vou jogar esses chests aqui, que eu não sei o que tá fazendo no meu inventário. Agora que a gente tem vários aqui, a gente pode jogar eles no nosso sistema. E olha só, vai vir e vai ficar 16 aqui. Quer ver? Viu? 16. Quando não tiver, ele vai craftar. Quando a gente tiver ensinado esse craft. Agora eu quero que ele mantenha sempre um aqui. Como que eu vou fazer isso? Tudo que falta agora é um bagulho thermal, né? Que é esse aqui, ó. O servo. Falta o servo. Tinha esquecido o nome dele. Eu acho que pode ser um servo normal até. Servo. Vamos testar. Servo. Aham. Vamos testar. Pode ser o normal, eu acho. O norme. Servo. A gente coloca pra ele sempre funcionar. Hum. Ó, viu? Puxou. Tadá. Então ele vai sempre deixar um aqui, entende? Só que ele puxa na velocidade muito devagar, né? Tem isso. Acho que esse talvez seja o único motivo pelo qual a gente queira um servo melhor, né? Vamos fazer então um servo melhor. Reinforced servo. Agora sim, hein? Então ele vai sair 32 por vez. Olha que legal. E enable de sempre. Então olha só, ele vai puxar 32. De uma vez. Ó. Ele não faz isso por algum motivo? Mas tudo bem, acho que eu posso acelerar assim. Não, acho que não faz diferença. Mas tudo bem. O que interessa é que aos poucos ele vai colocando restante aqui dentro, entendeu? Ele tira um de cada vez. Ele tira um de cada vez. Vamos colocar pra ignorar a metodata. Nearest first, furthers first, random, round robin. Isso aqui não faz diferença nenhuma. Sempre. Sempre. Ok. Era pra ele puxar 16 de cada vez. Não sei o que tá acontecendo, mas... Tem isso. Mas ameaça as coisas também. Ah, pera. Puta que pariu. O problema é esse aqui, velho. O problema é esse aqui, eu acho. Ele não tá puxando 16. Ah, viu? Agora sim ele tá puxando mais. Então eu acho que a gente pode usar esse aqui, então, na verdade. Quer ver? Que ele vai puxar bem rápido ainda. Ah, viu? Então agora sim, ele tá mantendo 16 dentro daqui. A todos os momentos ele manda 16 aqui dentro. Que legal, que legal, que legal. 16. 16. Eu acho que eu posso tirar daqui, então, isso aqui. E deixar só um ali, na verdade. Deixar apenas um ali, que ele fica de boa. E vai manter sempre um aqui. Como é... Viu? A velocidade de transferência disso aqui é muito rápido, ó. Muito rápido. Então a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui. Com a velocidade disso aqui. A gente tem que se preocupar com a velocidade É disso aqui, entendeu? Então agora que ele mantém 16 aqui, vai ficar sempre de boa com 16 aqui dentro. Ok, ok. Eu acho que é isso, então, galera. Agora falta a gente fazer isso agora pros outros... Ah, pras outras coisas, né? Pro redstone, diamante e cola. Eu acho que ele usa também. Beleza? Beleza. Mas, deu muito tempo de episódio aqui já. Então, eu acho que vamos ficar bem de boinhas por enquanto. Beleza? Então, fica até o próximo episódio. Espero que tenham gostado desse... Desse... Desse craft, craft cabuloso. Desse ensinamento de crafts de coisas que não são feitas na crafting table. No episódio que vem, eu já vou ter automatizado várias outras coisas. E vou mostrar pra vocês o progresso. Beleza? Beleza, então fica até o próximo episódio de Quarentena Craft. Espero que vocês estejam gostando. E é isso aí, galera. Até a próxima. Fui!